eu estou a olhar aqui, para esta praça estou a olhar também aqui à volta e aqui atrás eu vi está cheio de gente aqui ao lado está cheio de gente nós chegamos ontem à província do Vieira começamos a nossa visita pelo andulo porque hoje é dia e o dia 3 para a UNITA é o dia do nosso presidente significa que começamos o dia com uma rumagem ao túmulo do mais velho Jonas com uma homenagem a sua memória mas quando chegamos ontem ao andulo era uma multidão que nos esperava uma multidão apesar da hora apesar da hora quando saímos do andulo para aqui para o Cuito uma imensa multidão nos recebeu aí imensa e aqui mesmo está a demonstração de que nós somos muitos somos muitos somos tantos tantos que nos negaram a maior praça do Vieira negaram-nos a praça da solidariedade não sei porquê não sei porquê nós estamos em momento de festa mesmo o início deste convívio deste comício foi o início da alegria e de festa mentira ou verdade? de cultura de partilha as mamãs mesmo das 500 vozes que estiveram um pouco escondidas porque a praça que nos deram é pequena é muito pequena estão aí o nosso povo as nossas aventuras as mamãs os tios todos ali encostados uns dos outros está correto assim? não mas esta fase é fase de quê? de campanha então os partidos não têm prioridade sobre as praças do seu país está mesmo bem chegamos aqui tem muita gente lá fora que não caba aqui nesta praça está mesmo bem assim? não estamos mesmo a fazer esta intervenção por uma questão educativa senhores governadores dispõe a camisola do partido dispõe a camisola dos primeiros secretários este é um momento de festa de tratamento igual para todos é mentira ou é verdade? é verdade até o governador do Rio é uma pessoa simpática foi nosso colega uma pessoa com quem nos damos bem mas isto aqui não está bem a praça da solidariedade que está lá sem nada que inventaram uma razão para nos negarem a praça porque a praça também ia ficar pequena é mentira ou é verdade? é verdade a praça da solidariedade ia ficar pequena nós percebemos isso pela multidão que nos encontrou a entrada e eu há dias no âmbito eu não quis dizer eu não quis dizer o que? o facto de que com o andar da campanha o movimento está a subir está a crescer nós sentimos o envolvimento das nossas populações a apoiar o rio nós sentimos nós tivemos grandes comícios nos últimos dias eu a dias dizia que não quis dizer no âmbito porque as províncias estão-se a mobilizar para cada uma competir e mostrar que tem mesmo povo que tem povo eu hoje aqui não vou dizer outra vez mas não for ninguém triste mas é mesmo possível que o BIE fosse bater as outras províncias é possível obrigado 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 e é por causa disso que eu devo dizer em nome de todos os que me acompanham obrigado obrigado a vocês obrigado sim obrigado a quem está lá atrás obrigado a quem ficou lá fora foi privado de poder estar aqui a conviver conosco obrigado obrigado aos nossos mais velhos as nossas autoridades que aqui estão obrigado por quê? porque nesta altura é importante estarem aqui nesta altura é importante participar e é importante porque nós estamos a viver um momento muito especial o momento das eleições eu digo sempre sempre e nunca nos vamos cansar porque é importante repetir eleições são festa eleições são oportunidade eleições são oportunidade que o povo tem de escolher os seus dirigentes porque os mandatos que nós todos temos são limitados não duram para sempre quando tu dá uma confiança você sabe que é uma confiança por um tempo eu até vou brincar um bocado nós fomos eleitos presidente da UNITA duas vezes em pouco tempo em pouco tempo duas vezes e ouvimos uma conferência de imprensa em Luanda dois dias a dizer que está aí a prazo afinal quem é que manda na UNITA? quem é que manda na UNITA? quem é que manda na UNITA? então é um MPLA que manda na UNITA é um MPLA que escolhe os dirigentes da UNITA escolhe a direção da UNITA mas isso é uma vergonha mas é bom que tenham falado eu fiquei satisfeito triste com o conteúdo mas satisfeito por quê? porque nos alertaram como é que vai o pensamento de alguns companheiros nossos companheiros que estudaram companheiros que têm grandes responsabilidades mas que estão com medo de fazer o poder estão com medo de perder o poder e ainda voltando à praça que aqui está e lamentando que não podemos estar aqui todos eu quero mesmo fazer uma saudação aos municípios de Rio uma saudação especial eu vou saudar eu vou saudar o Andulo o Andulo cantabola boa tarde Camacupa boa tarde Sitembo boa tarde Singuar boa tarde Coimba boa tarde Coimba boa tarde Nareia boa tarde e no fim ficou o peito boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Andorra nós saudamos sempre Andorra e o mundo que nos acompanha nas redes sociais e nos diretos das nossas televisões estamos em direto não estamos? quem sabe quem sabe começou no CUNEM alguns diretos e eu vou incentivar a continuar mas não um direto dando um fechado eu quero um direto dando um aberto para mostrar este belo povo esta maravilha que a Angola tem e eu penso que um dia desses vamos chegar a casa vamos perceber todo o comício foi transmitido Angola alegre Angola democrática Angola fazer a festa das eleições Angola do tratamento igual essa Angola que nós todos merecemos falta ainda algum tempo para chegar às eleições é possível que essas nossas instituições corrijam a sua forma de nos acompanhar que nos deem o tratamento que nós todos merecemos ser todos tratados por igual vai acontecer eu estou convencido que vai acontecer porque será esse tipo de governo que nós vamos realizar será esse tipo de governo então dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui uma grande satisfação nós temos visitado província atrás de província e vamos continuar é sempre também uma forma de partilhar principalmente com os jovens jovens que muitos não têm memória do passado da nossa Angola da nossa terra e quando nós caminhamos e transmitimos através das redes sociais os caminhos que percorremos também estamos a educar também é uma oportunidade que as eleições nos estão a dar uma oportunidade muito positiva e também uma oportunidade para dizermos a verdade hoje a partir daqui do quinto de uma província que faz fronteira com muitas províncias internas do nosso belo país uma província cheia de riquezas e de potencialidade cheia de riquezas sim uma província que também no passado deu algumas cartas e eu tenho estado a puxar a memória principalmente dos mais velhos sobre o que que a província produziu principalmente porque estamos a encontrar também muito desemprego muito desemprego acima de tudo nós temos encontrado muita pobreza nas estradas que temos porcorrido aqui o BIE está um bocadinho melhor do que em alguns sítios que nós passamos mas não está tão bem assim também também tem problemas sérios e nós não temos nenhuma razão para vivermos num país que se diga pobre nós não temos nenhuma razão e é por isso que às vezes vamos buscar alguns referentes para nós todos percebermos que temos que trabalhar e com o trabalho recuperarmos o espaço e a conquista daquilo que nós temos possibilidade de alcançar e eu vou perguntar aqui no BIE quais são as riquezas que essa província tem quais são as riquezas grandes e a indústria que esta província já tem vocês sabem sabem não sabem esta província tem terras extremamente ricas condições muito favoráveis para a agricultura porque é a província que tem o que que nasce aqui para todos os outros sítios do país não é só o Rio Kwanza aqui praticamente nascem os rios quase todos de Angola sabem ou não o BIE tem muita água muita água água que é um bem fundamental para a vida nós dizemos até que água é água é vida mas quando eu olhei para o diagnóstico da província disseram que cerca de 75% das casas nesta província não tem água potável a correr nas torneiras é verdade isso é possível isso é mesmo possível uma província como esta com tantos anos que a paz já alcançou cerca de 75% não tem água potável a correr nas torneiras mas isso é possível eu fiz perguntas mas todos me disseram é verdade uns disseram não há canalização outros disseram não minha casa tem canalização mas a água não corre tem poucas horas por dia como é que é possível onde nascem a maior parte dos rios do nosso país então é preciso mudar estas coisas é preciso mudar e melhorar mas para não deixar para trás algumas questões que já comecei aqui eu ia perguntar aos tios que estão aqui e ali quais são os nomes daqueles produtos que já fizeram esta província riquíssima exportar para fora exportar para as outras províncias da Angola e para fora da Angola porque esta província tem todas as condições de ser autossuficiente de não ter motivo de pobreza e de se exportar para os outros sítios e criar riqueza para o seu povo o que o viê já teve aqui? arroz ouvi ali sim muito arroz o que é que produzia mais além do arroz? café muito café sabiam? sabiam também? tinha o que mais? tinha o que? trigo muito trigo produzido aqui mas tinha também a era o que era? o que era? extensão rural da Angola um modelo que nós temos que recuperar para desenvolver o país de novo e a era estava onde? baseada onde? no andulo criava muito desenvolvimento muita produção muita riqueza muito camponês dependeu deste espaço mas tinha também o que? tinha o que mais? hã? a EPA o que que era a EPA? dez moagens aham tinha a Sibelta tinha o Belmonte a Sibelta fazia o que? fazia o que? óleos óleos de que? a partir da jinguba e do girassol a juventude sabia? sabia? fábricas que é preciso recuperar então mas se no tempo do Bolão não tinha no tempo que os ambulantes mandam não tem porquê não tem porquê tem que ter mais muito mais sem dúvida tem que ter muito mais aqui o BIE nós ouvimos o Pedrito do BIE músico aqui tinha no âmbito dos músicos uma fábrica como é que se chamava a fábrica? a Fadiang era fábrica de que? fábrica de discos da Angola a gente vê todo sabia? eram produzidos aqui no BIE eram produzidos sim eram produzidos aqui mas tinha muito mais tinha cerâmicas de grande importância madeiras ah tinha sim senhor tinha faiva das gasosas e não só tinha muita indústria muita produção agrícola muita autossuficiência e agora porquê que não tem? agora não tem porquê? que é preciso melhorar eu disse que nós estamos a andar na estrada vamos andar pela estrada é bom porque as estradas nos dão proximidade com as nossas populações com a vida real do nosso povo e as estradas que nós estamos a percorrer esse bocado ainda aqui do Andulo Brasil mas tem outras estradas cheias de buracos ali na província não se justifica não se justifica algumas dessas estradas eu sei foram arranjadas há pouco tempo e duraram pouco tempo porquê? duraram pouco tempo porque foram construídas sem qualidade porque a maior parte dos orçamentos foram roubados foram desviados e um povo que procura o desenvolvimento procura resolver os seus problemas tem que ter vias de comunicação em condições é mentira ou é verdade? tem que ter vias principais vias secundárias e vias terciárias vias principais para ligar entre as províncias os municípios secundárias as comunas e as aldeias só assim é que os produtos chegam rápido dos centros de produção para os centros de consumo é mentira ou é verdade? é verdade só assim é que o agricultor a produção familiar pode ser compensada e criar riqueza mas para isso tem que se proteger a produção nacional tem que se limitar as importações dos produtos que a Angola pode ser autossuficiente e diminuir essa economia de importação de especulação que é assim que os nossos governantes estão fazendo muitas das suas fortunas prejudicando o seu povo portanto é preciso investir nas estradas e nós estamos a ouvir o nosso adversário no fim do seu mandato é que está a fazer promessas passou mesmo aqui também ouvimos ouvimos as promessas também ouvimos os insultos ouvimos os insultos o tempo de campanha eleitoral é para competição mas é com respeito é mentira ou é verdade? é com respeito porque é com respeito que nós devemos conviver não é chegar na altura das eleições você fica todo trompudo todos abogados trancamente está chamando o teu conterrâneo de estrangeiro mas está bem ou assim está bem ou bem está bem ou bem está insultando o teu povo está insultando o teu competidor está bem ou bem assim? não não está bem assim não está bem assim é o medo é também o tempo do poder você quando fica lá muitos anos muitos anos muitos anos você depois perde o respeito até pelo teu povo perde o respeito pelo povo deixa de prestar contas perde a sensibilidade 47 anos é muito 47 anos com o mesmo partido é muita coisa é muita coisa é tempo de fazer a alternância do nosso país e as pessoas dizem não não foram 47 anos houve guerra é sim houve guerra sim houve sim guerra e essa guerra negativa foi feita por nós todos todos temos que assumir a responsabilidade desta guerra e todos temos que saber virar a página a guerra acabou há muito tempo infelizmente e nós trabalhamos duro para que essa paz também possa uma realidade também é fruto do nosso trabalho a paz que nós usufruímos trabalhamos muito para isso tem muita gente que durante algum tempo pensou e essa guerra acabou porque foi vontade de um lado só nunca se acaba uma guerra quando é vontade só de um lado nunca nunca você para dançar tem que ter o par tem que ter o par você sozinho é difícil não dança bem então esta foi uma vontade de nós todos e este é um bem precioso que nós devemos saber preservar todos os dias saber preservar todos os dias em nome da construção e da dignidade então eu vou dizer aqui esta paz que nós temos hoje que dura há 20 anos esta paz também já tem o produto desta paz tem que ter um balanço desta paz 20 anos não são 2 dias não são 2 anos nem 3 nem 5 são 20 anos com muitas riquezas com o nosso petróleo a atingir valores muito altos a permitir reservas estratégicas que podiam ter transformado o nosso país podiam ter ajudado a construir as infraestruturas todas que nós precisamos mas não é verdade não é verdade não chegou agora mesmo estamos outra vez com o petróleo muito alto e no passado recente quando o orçamento geral do estado foi feito a um valor alto mas depois o petróleo baixou houve revisão do orçamento porque disseram que não não está bem o valor real é baixo então temos que acertar o valor do orçamento agora o valor está muito alto vocês viram acertar o valor do orçamento? viram? por quê? por quê? porque há umas pessoas que estão a meter os dinheiros de lado estão nos a prometer que nós vamos continuar a governar mesmo sem o vosso voto é mentira ou é verdade? não é isso que vocês estão a ouvir? em vez de fazer balanços em vez de dizer eu governei cinco anos o tempo de governação acabou eu agora como Angola na sua constituição é uma democracia eu tenho que vir aquele que tem o poder quem tem o poder é o povo quem tem o poder não somos nós os partidos quem tem o poder eu voto são vocês que decidem quem é que vai governar em vez de respeitar quem tem o poder está a dizer nós vamos continuar e essa semana não vimos mais nós não vamos permitir a alternância não ouviram? não ouviram? e nem somos nós vão ser as forças de defesa e segurança que vão garantir que o poder vai continuar conosco ou as forças de defesa e segurança são republicanas servem Angola servem a todos nós servem a constituição servem as leis as nossas forças armadas não vão aceitar entrar mais na brincadeira é mentira? não ninguém mais vai entrar na brincadeira a nossa polícia não vai mais entrar na brincadeira para dizer que na hora do balanço nós estamos a ver desrespeito 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 pelas leis desrespeito pela democracia desrespeito até pela campanha eleitoral sim desrespeito pela campanha eleitoral que é momento de festa e é por isso que estes encontros são importantes para nós partilharmos uma conversa sobre as nossas vidas sobre o sonho de realizar o nosso país sobre esse sonho adiado de 47 anos dizem não é 47 são 20 querem mais vocês vão dar mais o vosso voto? vão dar mais o vosso voto? vocês estão felizes? vocês vivem com dignidade? eu ainda vou continuar a falar da província esta província que me dizem que tem uma grande quantidade de juventude desempregada uma grande quantidade de juventude não tem emprego mesmo aquela juventude que se licenciou que acabou a universidade mesmo esta juventude não tem emprego está bem assim? a pobreza aumentou apesar de não quererem dizer os índices de pobreza aumentaram e desde 2017 aumentaram bastante passaram da pobreza normal para extrema pobreza extrema pobreza nesta província inaugurou-se um hospital grande importante mas apesar deste hospital grande importante estar inaugurado tem os profissionais todos lá não tem necessários? tem lá tem lá os profissionais todos não tem? você vai lá no hospital encontra todas as profissões um bom atendimento todos os medicamentos encontra lá isto tudo não encontra? pois é é o que se passa em todas as outras províncias o governo atual não tem um bom programa de saúde o programa de saúde está invertido estão só a construir a correr no tempo de eleições para impressionar o povo para enganar o povo o que nós precisamos é de começar com os postos de saúde junto das comunidades tal como está na nossa proposta postos médicos clínicas junto das comunidades e evolui para a grande cidade onde você encontra sem dúvida o hospital central munido de todas as especialidades do bom atendimento dos medicamentos da boa alimentação e da higiene mas onde se tem que direcionar o atendimento para as causas que mais matam e eu sei que nesta província está-se a morrer muito em grande quantidade por causa das malárias do paludismo é mentira ou verdade? é malária que atingem muito também a primeira infância a morte de muita criança com este problema e vocês sabem que a malária foi vencida aqui na Namíbia sabem? sabem que a malária foi vencida na África do Sul? por que a malária não é vencida em Angola? por que? por que a malária não é vencida em Angola? porque é possível combater a malária é perfeitamente possível programas de rigor estudos bem feitos e especialistas que fazem o estudo e o acompanhamento junto das comunidades e aqui o investimento tem que ser do Estado que tem que formar também com qualidade coados para acompanhar todas as comunidades e é por causa disso que eu volto àquela questão dos funcionários públicos estão também a querer enganar ah se houver alternância vão todos para casa mas como é que você pode despedir tanta gente? onde é que você vai encontrar gente para substituir tantos funcionários? nós vamos precisar de muito mais formação a Angola que temos hoje não tem os profissionais suficientes para assistir devidamente as nossas comunidades temos que investir muito na educação educação esta que também aqui no nosso diagnóstico nos diz que não vai bem muita escola necessária de ser construída na província ainda muito estudante muito jovem fora do sistema do ensino muito estudante muito estudante os investimentos são muito importantes têm que ser feitos os investimentos muito fortes e muito sérios e vocês dizem e nós temos capacidade Angola tem meios para isso tudo Angola tem desperdiçado muito dinheiro tem sim com um bom governo capacidade de fazer muito mais para os fazermos ao povo eu fiquei pelo meio falamos aqui de uma província com muita água com muito terreno ricos agrícolas com um parque industrial que desapareceu e que deve ser reposto não falamos de outras questões das riquezas do subsolo esta província tem muitas riquezas no seu subsolo bom diamante de muita qualidade do mentira ou verdade? e não só e não só todas estas riquezas devem ser colocadas ao serviço das suas comunidades das suas populações mas o Estado o Estado deve trabalhar mais para proporcionar ao agricultor que tenha condição de ter os produtos necessários para transformar o campo a preços acessíveis as sementes os adubos os bens de produção a preços acessíveis e em proximidade sem especulação isto não é demais de realizar não é demais e nós numa província como esta temos que investir muito em escolas técnico-profissionais de engenheiros de acompanhamento rural engenheiros agrónomos engenheiros formados no acompanhamento da percuária da indústria transformadora dos produtos do campo onde muito espaço existe só que o Estado tem que proporcionar oportunidades para que este desenvolvimento ocorra e para isso é preciso ter coragem e nós trazemos aqui a coragem dos nossos passos das nossas decisões uma das razões principais da pobreza do nosso país do sofrimento do nosso país é o partido único no poder é o partido Estado que quer continuar a governar em vez de termos uma democracia plural temos um partido que está acima dos interesses da nação um partido que está a trazer o desenvolvimento do país e que é a razão da pobreza e dos nossos atragos vamos continuar assim com esta nossa Angola vamos então meus companheiros vocês ouviram aqui o doutor Justino a falar ouviram aqui a manhã da benção e o Vucu Vucu a falar e até a cantar bem a animar o nosso comício com a nossa cultura são o resultado de uma estratégia que nós levamos ao Congresso e que foi a razão pela qual anularam o primeiro Congresso o primeiro Congresso foi anulado exatamente no mesmo dia que nós anunciamos a criação de uma ampla frente patriótica para a alternância do poder no mesmo dia há televisões que anunciaram na verdade até nem os juízes tinham assinado as decisões significa que a decisão foi política houve alguém que decidiu chamou os juízes deu ordens um país onde a justiça depende da política você estragou tudo todos estão em risco mas com aquela anulação acabaram por fazer uma grande exposição porque a anulação permitiu dar projeção ao lançamento desta frente patriótica unida e a frente patriótica unida foi refundada logo a seguir a repetição do Congresso estamos aqui estamos ou não estamos aqui estamos ou não estamos aqui estamos e a leitura que nós temos é que a frente patriótica unida era uma vontade dos ambulantes porque a frente patriótica unida hoje representada nas listas da unida da Assembleia Nacional está a ser aplaudida de norte a sul do país está a ser aplaudida de norte a sul do país hoje nas listas da unida há membros do prajá nas listas da unida há membros do bloco democrático nas listas da unida há membros da sociedade civil não é fácil chegar a este ponto não é fácil quando você chega a este ponto significa que você está com maturidade significa que você também está maduro para governar porque você está a demonstrar que sabe trabalhar com os outros sabe trabalhar com os diferentes viva a unidade nacional viva a unidade nacional a hora a hora no dia 24 de abosto o nosso voto é no dia 24 de abosto o nosso voto é ee 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 através do Costa Júnior é a nossa escolha ee 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 através do Costa Júnior e nós dizíamos que não é fácil e não dependeu só de nós aqui a maturidade foi de nós todos não foi só nossa foi de nós todos e é uma maturidade que está a ser reconhecida porque nós estamos a dizer que nós sabemos lidar com os diferentes tranquilamente com pluralidade porque você quando trabalha com os diferentes o resultado é mais rico e os militantes da UNITA os membros do projeto do globo devem se sentir orgulhosos gostarem a dar uma lição a Angola gostarem a dar uma lição particularmente a esse partido que diz somos milhões governamos há muito tempo mas que não é capaz de dialogar com os outros não é capaz é uma lição de maturidade e é também uma lição que nós decidimos dar fruto da realidade que nós vivemos e a nossa realidade não é um sonho companheiros a nossa realidade deve ser aqui trazida deve ser trazida aqui a República de Angola fundada em 1975 primeiro como República Popular da Angola certo? depois o pé caiu mas parece que não caiu para muita gente o pé não caiu ainda continua lá há muita gente ainda que faz a gestão do Estado com economia centralizadora controle de tudo das forças do trabalho dos instrumentos de trabalho controle dos trabalhadores competição contra os empresários mas então o que é isto? isso não é economia de mercado sociedade democrática e plural tem muitos que têm dificuldade de interpretar isso e hoje esta pluralidade está na Constituição mas mesmo na nossa campanha não está não está completa não está não mas nós com a nossa proposta já deixamos cair com garantia absoluta o sistema de governação o sistema político do nosso país dia 24 de agosto a UNITA ganha as eleições e acabou o partido único no poder acabou nós vamos ganhar e Angola vai ter um governo democrático verdadeiro um governo plural vai ter uma nova liderança comprometida com o serviço servir os angolanos servir o seu povo o povo que nós conhecemos bem e que bem respeitamos